Sítios escondidos que vale a pena visitar em Istambul. A mesquita Sokulu Mehmet Pasha, no bairro de Fatih. Apesar de estar muito perto da mesquita azul, é apenas frequentada por pessoas locais. A mesquita Çamlika, a maior mesquita da Turquia, vale mesmo a pena ser visitada apesar da distância do centro. Usem Sirlian, dentro do Grande Bazar. Outra dica é visitar o Grande Bazar cedo para poderem explorar tudo. O bairro Balat, mas certifiquem-se que exploram para lá da famosa rua com as casas coloridas. E por último, a mesquita Rastam Pasha, a nossa favorita por estar escondida à vista de todos.